Agora vamos mostrar que parte de um teto de uma garagem de táxi, lotação, desabou ontem. Dá só uma olhada nisso. No momento tinham três carros na garagem. Haviam dois taxistas dentro de um carro e um que estava fora. De repente, o susto. O homem que estava fora do veículo correu para se proteger. Depois os outros funcionários apareceram e foram ver o estrago. Acabou de ter essa barquinha no carro de Johnny.